Salve, salve, galerinha! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Bora falar um pouquinho mais sobre a final da Libertadores? Ela já aconteceu faz um tempo, é verdade. Mas o negócio é que a cada dia sai um fato novo sobre aquele jogo, né? Sai uma resenha que ninguém tinha contado ainda. E a da vez é um comentário do Vitor Sérgio Rodrigues, lá do TNT Sports, com as que eu falei esporte interativo, que revelou uma conversa com o Gomes na festa de encerramento do Campeonato Brasileiro. Ele encontrou o Gustavo Gomes e ele foi perguntar a respeito daquele primeiro gol que o Palmeiras fez contra o Flamengo, se era uma jogada treinada ou não. E o Gomes revelou ao VSR que o Abel passou dois meses, desde que o Palmeiras chegou na final contra o Flamengo, teve aquele gap gigante até o jogo acontecer. Então o Gomes disse que o Abel passou dois meses na orelha do Gomes, falando que você tem que dar um lançamento longo ali, porque se você fizer isso, você vai pegar a defesa do Flamengo desguarnecida. Então ele passou dois meses prevendo a jogada que nos deu o primeiro gol e uma grande vantagem na final, porque você imagina se o gol tivesse saído pro lado do Flamengo, né? Um gol logo cedo ali, teria sido um jogo muito, muito, muito mais difícil do que foi pro Palmeiras. Então o Abel falou durante dois meses sobre aquela jogada e ela aconteceu. Vamos colocar aqui o vídeo do VSR comentando, que aí é mais fácil, vocês vão entender. Vamos lá, depois a gente volta aqui pra trocar uma ideia. Bora. O Flamengo de trato. Estudou o Flamengo. Pô, eu tava na festa do Brasileiro, agora fazendo lá pela TNT Sport, aí conversei com o Gustavo Gomes. Sentou lá pra falar com a gente e tudo. Aí tava no break e tudo, aí eu comecei a bater um papo com ele e falei, cara, diz um negócio. A jogada do primeiro gol, o Abel treinou muito. Ele falou, deixa eu te contar como é que foi a jogada do primeiro gol. Vocês lembram do jogada do primeiro gol, né? O Gustavo Gomes dá uma fatiada, dá uma fatiada e aí pega o Mike, o Brunenrique tá longe, o Felipe Luiz tá dentro da área. E aí ele rola pra trás, o Veiga faz o gol. Aí ele falou, cara, deixa eu te falar como é que foi a história desse gol. O Flamengo classificou na quarta, na sexta-feira o Abel me chamou e falou, olha, deixa eu te falar, eu vou te mostrar que a zaga do Flamengo tem um comportamento, toda vez que o adversário tá com a bola, você vai ver que o Felipe Luiz, ele dá dois passos pra dentro. E quem marca o corredor não é o lateral, é o Brunenrique ou o Michael, que é quem faz ali. Então é o seguinte, toda vez, e disse que mostrou um montão de vídeo isso, e aí toda vez o Felipe Luiz entrando, o Felipe Luiz entrando, o Felipe Luiz tá dentro da área. Ele falou, se você der, você é bom na bola longa, se você der um passe reto, a chance de pegar o lateral ou o ponta ali, e o Brunenrique ou o ponta deles não vai chegar. E disse que ficou falando isso dois meses. Isso é foda, né? Afinal, demorou dois meses. É quase isso. Dois meses. Ele ficou. Tá vendo? E treinando, e metendo bola longa. O primeiro gol é um passe reto do Gustavo Gomes, que acha o Mike sozinho. Sozinho. Então assim... É, rapaziada, se isso não mostra que o nosso treinador é um cara extremamente estrategista e estudioso, eu não sei mais o que pode mostrar, né? Porque ainda tem alguns torcedores que atribuem sorte ao trabalho do Abel, né? Cara, isso não é sorte nem aqui, nem em Portugal. Isso é trabalho, isso é estudo. Isso é um cara que, primeiro que ele não tem arrogância, primeiro que ele não tem soberba, segundo que ele é um cara que não tem vergonha de se debruçar e estudar, porque ele sabe que ele não sabe de tudo, né? Isso é um grande ponto pra que você siga evoluindo, né? Você ter a humildade de reconhecer qual é o seu tamanho, o que você precisa melhorar, o que você precisa estudar e tudo mais. E o Abel, ele tem bem esse perfil, né? E tem muitos jornalistas aí também, tem um cara que até hoje ele segue dizendo que o trabalho do Abel não tem méritos. Então, uma coisa é aquele papo, aquela polêmica extremamente vazia, extremamente rasa do jogar bonito ou não, como se, né, pra um time ser vitorioso ou pra um técnico ser bom, ele tem que jogar um futebol ofensivo, ele tem que golear, ele tem que jogar sempre pra frente. Eu prefiro avaliar um bom trabalho quando eu olho pra um treinador que entende perfeitamente as peças que ele tem no elenco e como ele precisa jogar pra extrair o melhor daquelas peças. E é isso que o Abel vem fazendo há muito tempo. Então, queria só compartilhar esse vídeo aí com vocês, porque eu achei muito legal, né? O primeiro que o VSR é um cara que eu acho bem bacana aí da imprensa e essa, você ouvir isso, né? Essa história vindo de dentro, vindo de um jogador do Palmeiras que tava no jogo, que fez a jogada, que viu dar certo. Isso é muito legal porque isso demonstra uma outra coisa, né? Quando um time faz aquilo que o seu treinador pede e os jogadores percebem que aquele conselho, aquela estratégia, aquela ideia que o treinador teve funcionou, aquilo te traz um respeito gigante pelo profissional, né? Então, eu tenho certeza aí que os jogadores do Palmeiras, quando o Abel parar pra falar, eles vão ouvir. É diferente de um treinador que inventa um monte de moda, que você vê que não tá dando certo e o cara tá ali teimando e você não tem a menor vontade de cumprir aquelas ordens, né? Então, isso demonstra o quanto o Abel é bom e isso demonstra o quanto ele tem o elenco na mão e com certeza o elenco confia demais nele, assim como grande parte da torcida. É isso, queria compartilhar esse vídeo com você, espero que você tenha gostado. No mais, rapaziada, um Feliz Natal, acho que a gente não volta mais hoje, então um Feliz Natal aí pra você, pra sua família, aproveite aí tudo de melhor que essa data pode trazer. E eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente lançou hoje com uma mensagem de Natal aqui da TV Alve Verde. Quem assistiu, gostou bastante, acho que você também vai gostar. Então é isso, um abraço, tamo junto, valeu e fui!